Qual o valor do agora para quem compreende que tudo é energia? Qual o valor da vida para aquele que percebe Deus como uma fonte eterna expansivamente não específica, nem ao tempo, nem ao espaço? A mente que conhece a Deus torna-se mais capaz e eficiente mesmo quando o ego lhe comunica que o eu em questão, com sua inteligência individualizada, é quem realizou ou realiza com personalismo os seus feitos. Mas um dia, talvez na pátria espiritual, este eu terá a certeza de que o tal feito sempre foi pela interação do homem mortal deste plano material com aqueles do mundo relativamente invisível, dos planos superiores do reino celestial. Ninguém realiza nada sozinho, aliás, nunca existiu o inteiramente sozinho, até mesmo quando o ocioso empreguiça. Mas quando o vivente conhece a Deus pelo coração, este jamais irá abdicar da prática que visa o desenvolvimento espiritual, por ter a certeza de que o êxito de uma vida está em manter-se em boas sintonia com o plano maior, para jamais deixar de cumprir prontamente o que a priori foi combinado às margens desta encarnação. Um coração com Deus cumpre promessas de um dia, buscando sempre realizar além do esperado, nunca por orgulho ou vaidade, mas sempre, sempre pelo dom prazeroso de servir ao Eterno. Viver em cocriação. Viver pede atitude, então faça, mesmo quando a dúvida for seu grande leme de incertezas. Mesmo assim, realize. Mesmo diante de pessoas que buscam de algum modo te enfraquecer, te desmotivar, te desautorizar de suas verdadeiras intenções, mas jamais conhecidas pelos ausentes da própria alma. Pois a razão do viver só se manifesta em verdade pelo âmago de cada um, de cada ser. Então viva com o fazer, crescendo a cada dia com o realizar, e a madureça com o cocriar. Cientes de que somos parte do conjunto dos seres lucigênitos, jamais exceção. Jamais exceção, nem pelo bem, nem pelo mal, jamais seremos exceção. Somos resultantes de nossa semeadura. Que o tempo, o tempo, esse conhecido, não te consuma, sem ter sido útil a tua própria encarnação. Viver, pede atitude, então faça. Então, diante deste fazer, realizar, cocriar. Entre o que faz, mesmo não sendo perfeito, e o que sabe justificar-se do porquê não fez. Entre o que faz lutando contra a própria imperfeição, e o que sabe criticar com perfeição. Entre o que faz com o movimento singelo, no intuito de colaborar, de participar, de pertencer. E o que considera ser fundamental, o formalismo dos convites e prerrogativas. Perceba que as dificuldades e obstáculos, para alguns, podem até permanecer por todo o caminho. Mas a satisfação perante a superação, o cumprimento do feito, é algo esplendoroso, de honrosa e suprema satisfação. Enquanto para outros, que só enxergam dissabores nas adversidades, priorizando admiráveis resultados, estes jamais irão valorizar o processo, e muito pouco irão absorver desta senda evolutiva. Abrace a causa do seu viver, este é um grande feito, e também um testemunho de amor universal. Só quem é convicto de sua pequenez perante o eterno Criador, conseguirá resplandecer a cada momento, neste seu comprometimento existencial. Mergulhe-se, encontrando a divindade luminosa, essência de seu ser. Já consegue perceber o porquê vieste? O porquê está aqui? E o que ainda poderá vislumbrar a partir deste agora? A vida pede atitude. Então, faça, realize, cocri, viva. E um viva, a sua vida. Gratidão. Texto do Senhor Zafionzai E um viva, a sua vida. 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 Obrigado.